Bom dia, boa tarde, boa noite, meu porra, minha pova. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Comigo, Marquinhos Matilde, Voz de Luto, nosso amigo CP6. Tá tudo bem. Graças ao nosso bom Deus e um cotô. Um cotô aqui na terra da vovó. Vamos virar vocês pra frente, ó. É, meu amigo, estamos aqui na terra da vovó, na M20, sentido Eurotúnel. Olha aí essa filona aí já, desse lado aí, pra quem vai apanhar o barco, vem dovo, velho. E aqui um cotô é pra quem vai para o Eurotúnel. Agora, filha, ele começou a andar, mas já passei aqui mais ou menos aí uns 4 ou 5 quilômetros de fila aí. Pro pessoal que vai pro... Pro... Pra dovo, velho. Dá ali garrado pra quem vai pra dovo. Dovo estão com um problema aí que... Por causa de... Do barco lá, né? Lá do barco, lá do... Porque são duas companhias que fazem lá a travessia. E o movimento ali é gigantesco ali de caminhão. Então, uma entrou de greve, que é a P.O. A P.O. parece que entrou de greve, teve algum problema na entrada de greve, alguma coisa assim. Só sei que ela não tava funcionando, não. Agora, parece que ela começou a funcionar, mas agora isso aqui tá até bom. Porque já teve relatos de semana passada, isso, que tinha mais 40 quilômetros de fila. E já... De um lado e do outro. Tanto pra poder entrar no túnel, como pra ir pra dovo, velho. Pro barco. E... Igual um amigo meu aí da Stop Trans mesmo, o Leonardo, o pessoal e o Wallace. Eles levaram aqui 40 horas pra poder atravessar aqui em semana retrasada. Naquela semana que eu fiquei aqui agarrado aqui com aquela carga de 11 dias. Pra descarregar. Foi naquela semana ali. Levaram 40 horas pra atravessar isso aqui. Já atravessaram com o horário, tudo estourado. E foi complicado. Porque ficava para, arranca, para, arranca, para, arranca. Nunca que ficava ali um descanso feito, né? Nunca ficava um descanso feito. E olha essa fila aí pra dovo, velho. Será que essa fila tá até lá em dovo, velho? E agora o meu que começou a parar agora também. A minha fila começou a parar. Eu vou sair daqui a 8,5 km pra fazer alfândega ali ainda. Não é pra fazer alfândega. A carga já está alfandegada. Eu vou parar lá nesse lugar que faz alfândega. Só pra pegar um documento. Que eu preciso desse documento. Ele físico, né? Ele em papel mesmo. Aí ó, parou. Que é o tal do T1. Que é o tal do T1. Que me mandaram aqui pro WhatsApp. Mas só que quando eu for alfandegar essa carga lá na Espanha. Prova. Provavelmente vai ser lá em Irum. Provavelmente vai ser lá em Irum. Eles vão pedir esse documento físico, né? Bom, agora vamos esperar aqui um cadinho, né? Vamos ver o que é que vai dar isso aqui, né? Deixa eu ver aqui se no Google mostra alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui mostra que ali a frente tem a obra só. Mostra que tá vermelhinho um pedaço aqui. Mostra que tá tendo a obra. Pronto, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Você está no melhor trajeto. Apesar do trânsito muito intenso. Você chegará ao destino às 5h40 da tarde. Bom, fiquei parado aqui 4 ou 5 minutos. A fila andou mais um cadinho. Mas a de Dover lá tá paradinha. Quem vai pra Dover. Vai vendo. Vai parar ali de novo. O Jairão passou aqui hoje. Ele falou que passou aqui tudo belezinha. Não tinha fila nenhuma. Ele passou hoje de manhã. A de Dover tá andando ali agora também, ó. Mas isso aqui, meu amigo, só Jesus, só Jesus na causa. Esse cara do ligeiro aqui tá em fila errada. Era pra ele que tá lá do outro lado de lá, ó. Onde é que tá aqueles ligeiros passando lá, ó. Agora o pessoal aí do tráfego tá falando com ele aí. Chispa daqui, meu filho. Ó, o pessoal de Dover tá começando a andar agora também, ó. Meu filho, tira o pé da minha janta. Vai escoltar ele. Vai escoltar o gajo. Entra pra ir pra fila do meio, meu filho. Follow me. Vamos ver se essa fila não para mais. Já tá parada lá na frente de novo, ó. Já tá paradinha lá na frente de novo. E eu tô a 26 quilômetros do túnel ainda. 26. Dover ainda dá pra ir, sei lá, mais de 40 ainda quilômetros pra lá chegar. Ai, ai, fazer o quê, né? Parou. Olha ali a fila. É que eu tô gravando agora também ali pro YouTube ali, tá, gente? Tô fazendo a live no Instagram e a GoPro ligada ali agora pro YouTube. Tô carregando de quê, não? Ô, ferro. Viu? Devo tá aqui, só chapa. Devo tá ali. Ah, você vê, o semáforo fechou pra mim agora, olha. Fogo. Eu devo tá nem com 16 toneladas, mano. Quanto mil baldes aí? É, 40 mil livros. Ah, na minha vez, cara. Na minha vez, aí a polícia, ó. Na minha vez, fecharam o semáforo. Brincadeira, hein? Oi, deixa eu falar com você, mano. Eu pego essas cargas, assim, como caminhar manual. Olha ali, um dois eixo, ó. Três eixo, ó. Um FH. Carregando duas pra carregadeira. Eu acho bonito demais, mano. Olha lá. Eu acho top demais, sabe? Pois é, minha pôrra, minha pôrra. Aqui é o seguinte. Aqui eles estão fazendo um controle aqui, ó. Da entrada de caminhões por aqui pra Dova e pra... E pro Eurotúnel. Semáforo aqui. Daqui a pouco abre aqui. E vamos seguir viagem. Ai, meu Deus do céu. Ó. Vamos... Vamos ir. É, abriu. Vamos embora. Vamos embora, meu porro e minha pôrra. Epa, terra dos cones. Tem é cone nesse lugar. Gente do céu. Olha que céu bonito que tá aí, ó. Agora. Zulim, zulim. Que beleza. Só sei que eu já perdi aqui umas duas horas. Até que tá... Tá dentro conforme da lei. Pra quem ficou aqui dois dias parado aqui, praticamente. Meu Brasil. Meu Portugal. Fácil, não. 80 milhas por hora. Então vamos a 80 milhas por hora. Errou! 80 milhas não, ué. 50 milhas. Mais ou menos 80 quilômetros por hora, né? Agora tem que passar ali agora no... Então, quer dizer... Passar ali pra pegar o papel do alfândega ali, né? Então quer dizer que a fila não tem os... Os 26 quilômetros aí. 40 quilômetros. Dá pra dover, não. Né? 26 quilômetros até no túnel. Aqui tá... Agora já não tem fila. Vocês estão só controlando ali. Mas ali, dali pra trás, deve tá dando aí já seus 5, 6... Ah, é... Se não tiver mais já. 5 ou 6 quilômetros dali pra trás. Aqui agora tá tudo beleza. Olha pra isso. Beleza, creusa. Olha os pedibreque. É, mas a fila como é que tá aqui, ó. Achei que não ia pegar mais fila, olha lá. Já pegou mais fila. Já tá cá mais fila. Ai, Jeová, Jeová. Ah, vai ficar só uma faixa lá em cima agora. Vai afunilar tudo aqui, ó. Ai. E agora os caras não deixam a gente entrar aqui, ó. Vai afunilar ali na... E eu vou sair daqui a 3 quilômetros. Mas aqui a 800 metros, isso vai... Ficar só uma faixa. E aí, gente. E aí E aí E aí E aí E aí é, pelo jeito teve algum acidente aqui, gente marca de frenagem aqui de pneu tem um caminhão atravessado ali dois caminhões ali um carro pequeno é, acidente mesmo parece que não foi nada de grave demais não não foi nada grave vai ter outro carro pequeno aqui ainda causou esse salseiro todo aqui bom, minha gente depois aí de mais ou menos aí uma hora aqui que é o tempo médio que a gente gasta aqui quando corre tudo bem peguei uma filazinha aqui também peguei uma filazinha aqui também mas tá tudo fixe tá tudo dentro dos conformes da lei tá tudo no sistema vamos ali pro tal do Eurotúnel tomara que não esteja agarrado lá que eu só tenho mais 3 horas aqui pra pra trabalhar hoje não, minho 3 horas e 3 horas e 20 3 horas e 20 é vamos lá acelerar ali pro Tônio então vou fazer o seguinte são com imagens aqui de as Ford aqui no border facilite aqui onde é que faz essas encrenques aqui das alfândegas aqui que eu me disperso de vocês aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais lembre-se se for beber não dirija só dirigir não beba e tudo de bom pra quem acompanha Marcão pra quem acompanha também Marcão Estradão lá no Instagram fiquem todos na paz do nosso Senhor Deus Cristo um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo meu povo me apoia pra quem não me segue segue aí tamo junto e misturado fui Tchau Legenda Adriana Zanotto